Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por razão de justiça, pois deles é o reino dos céus. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa dos céus. Porque assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa dos céus. Porque assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Bem-aventurados sois vós quando vos injurieis. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa dos céus. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa dos céus. Porque assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa dos céus. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa dos céus. Porque assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Sousa